Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é Giovanna Guido, nutricionista e hoje eu venho falar sobre emagrecimento. Que em uma gordura, emagrecer é fácil, porém existem várias coisas envolvidas no processo. E se você vacila em algum dos passos ou se você tem falta ou excesso de alguma coisa, já prejudica a sua evolução. Por isso que o meu objetivo é sempre trazer todas as coisas que vão te ajudar a atingir esse resultado mais rápido. E hoje eu vim falar do mineral que faltava pra ajudar você no seu emagrecimento, potássio. O potássio é um eletrólito essencial na redução do excesso de peso. Existem vários alimentos que são fontes de potássio, mas por que muitas pessoas podem ter a deficiência? Por duas razões. Primeiro, a necessidade de potássio do nosso corpo é muito alta. Então você precisa comer aqueles alimentos todos os dias de forma constante. Não adianta comer duas, três vezes por semana e nos outros dias não comer. Tem que comer todo dia, o que já dificulta, porque não é todo mundo que segue aquela coisa certinha. Segundo, perdemos potássio pelo suor. Então quem treina, quem mora em lugar quente, quem passa muito tempo fora e sua, faz muito cardio, tem grandes chances de ter uma deficiência de potássio. Por isso que você tem que se atentar ao consumo. Mas logo eu já falo disso. Vamos primeiro falar como o potássio vai te ajudar no emagrecimento. Primeira coisa. O potássio acelera o seu metabolismo e te dá mais energia. Essas duas coisas são essenciais no emagrecimento. Você precisa de um metabolismo funcionando perfeitamente e você precisa de energia e disposição para fazer suas coisas. Para treinar, para fazer dieta, para se manter motivado, para resistir às tentações. Uma coisa envolve a outra. Sem potássio suficiente, o corpo não consegue metabolizar alguns minerais, como o ferro, magnésio e o cálcio. E isso prejudica bastante o funcionamento do seu metabolismo. Só o magnésio está envolvido em centenas de funções. Então se você não tem uma absorção adequada, várias coisas ficarão deficientes. Segundo. O potássio ajuda no controle da retenção hídrica, do inchaço, do edema. Então se você tem muita retenção, tem feito várias coisas para tirar aquela retenção e não consegue, pode ser que você esteja com deficiência de potássio. O potássio trabalha junto com o sódio dentro do nosso corpo para equilibrar os níveis de eletrólitos e prevenir o excesso. Quando você tem menos potássio e mais sódio, você acumula mais líquidos. Então eles precisam estar em equilíbrio para que você não fique segurando tanto. Só de reter menos líquidos, o seu peso já vai ser menor. Terceiro. Melhora o funcionamento do seu coração e dos rins. Quando o seu coração funciona melhor, você tem mais irrigação, mais oxigenação, melhor desempenho nos treinos. E quando os seus rins funcionam melhor, você tem maior eliminação de coisas tóxicas. Número 4. O potássio está envolvido no aumento de massa muscular. Caso você ainda não saiba, quanto mais massa magra você tem, mais fácil é o processo de queimar gordura. Músculo gasta energia e pouso. Eu estou aqui sentada falando com você, sem fazer nenhum esforço, mas o pouco de massa muscular que eu tenho me ajuda a manter queimando gordura, usando calorias. Cada musculinho do nosso corpo faz com que você gaste um pouquinho mais de calorias no dia. Por isso é que tem que trabalhar para aumentar a massa muscular. E tem que ter potássio de forma correta na dieta para fazer o processo de hipertrofia. E por último, número 5. O potássio ajuda na qualidade do seu sono. Quem tem falta de potássio, geralmente tem insônia. Claro que insônia, sono ruim, tem várias razões. Mas uma das razões pode ser a falta de potássio. Agora eu vou passar uma lista das principais fontes de potássio na alimentação. Preciso que você consuma pelo menos 5 deles todos os dias. Se você puder consumir todos ou quase todos, melhor ainda. E todos os alimentos possíveis, consumir cru. Alguns dos que eu vou falar você não vai conseguir consumir cru, mas vários deles sim. Porque infelizmente perdemos grande parte do potássio durante o cozimento. Foca no consumo desses alimentos crus. E os que você não vai conseguir consumir cru, você cozinha bem pouquinho ou com pouca água. Põe numa pressão, cozinha bem rapidinho. Já tira. Quanto menor o tempo, melhor. Anota aí. Qualquer tipo de folha verde. De preferência as folhas verdes escuras, como espinafre, por exemplo. Avocado, que é aquele abacate pequenininho. Ele tem maior concentração de potássio do que o abacate grande. Abobrinha. Cogumelo. Banana. Batata inglesa ou batata doce. Laranja. Kiwi. Amendoim. E iogurte. O ideal é adequar esses alimentos ao seu tipo de dieta. Se você faz uma dieta low carb ou cetogênica, por exemplo. Você não pode ficar consumindo um monte de banana, batata, batata doce. Porque são fontes ricas de carboidrato. Da mesma forma que se você faz uma dieta para aumentar a massa muscular. Você não pode ficar só consumindo folha, folha, folha e poucos carboidratos. Ou pouca gordura, que é o caso do avocado, do amendoim. Escolha cinco desses alimentos e adeque ao seu tipo de dieta. Bora consumir mais potássio então? Tenho certeza que você vai ver resultado no seu metabolismo e nos seus resultados. Deixa o like aqui pra mim se você gostou desse vídeo. Obrigada por assistir e te vejo no próximo. Tchau, tchau.